Vida! Tudo bem com vocês? Quer aprender a fazer essa camiseta de alce? Olha que linda! Não, eu tô a louca do alce, né? Fiz esse quadro aqui de alce ontem e hoje eu falei, não, eu tenho que fazer uma camiseta customizada de alce. Olha só, olha que linda que ficou e ela tem uns glitters assim, sabe? Acho que não vai dar pra ver por conta da luz, ó. Mas ela tem uns brilhos, ó. Gente, super fácil! Peguei uma camiseta do marido, ó, aqui embaixo ela tem todo esse detalhezinho cortadinho, ó. Deixa eu abaixar aqui pra você ver. Ó, tem todo esse detalhezinho cortadinho, ó. Pra você aí, deixa eu arrumar aqui, aí. Pra você aí que quer fazer uma camiseta transante, agora pra usar uma... fazer aí, sei lá, colocar com jaqueta, fica lindo. Então, o nosso primeiro DIY... é, DIY de camisetas. Então, ó, faz aí. Faz aí que ficou mara, ficou lindo, ó. Ficou tendência, ficou alce, ficou, ó, ó, prateado. Tudo, 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 tudo. Então, vem! Então, se você não tem um alce, procura aí no Google. Salva ele. Isso. Salva onde você quiser. Salvar. Vai abrir aí e vai puxar ele na lupinha pra ele ficar maior, porque se a gente imprimir, ele vai ficar pequenininho. Coloca a folha em cima e vem tirando ele. Igual a gente copiava o desenho na escola, lembra? Isso. Vai tirando tudo ele, vai tirando tudo, tirando tudo, tirando tudo. Isso. Tira o... Isso. Vai riscando. Não precisa ser muito certinho, não. Mas tem que ficar bom, hein? Vou lá, subo um pouquinho meu alce. Alce. Vem aqui. Taradão, 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 tan, 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 tan. Subo mais um pouco, pego a outra folha. Eu só não sei por que eu dei esse espação, se eu podia ter começado lá em cima, né? Na pontinha. Corta tudo, mas pra cortar tem que ser direitinho. Corta, 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 corta. Cola, emenda aí o nosso viadinho. Ai, que lindinho. Então, agora o que a gente vai fazer, ó. Eu já cortei o meu alce. Eu não sei que eu tô numa vibe de alce, gente. Tem uma coisa de novo, ó. Vou cortar. Eu peguei uma camiseta velha, do Matheus. Depois eu vou cortar a costume dela pra mim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Colocar uma... Pode ser uma revista ou uma capa de caderno por baixo. Só pra não passar. Tem uma revista de facadinha. Vou colocar aqui, ó. Ó. Ó, então você vai pegar, colocou aqui, mediu mais ou menos. A gente sabe onde vai ficar no peito, né? Eu também. E de novo. Ó, o que eu vou fazer então? Eu vou prender... Ó, mede aqui mais ou menos, só pra ele não ficar torto. Eu vou alfinetar ele pra ele ficar no lugar certinho. Ó, e caso eu não tô alfinetando, porque eu vou fazer só a sombra dele, tá? Você vai ver que legal que vai ficar. Ah, você já viu, né? A gente mostrei. Aguada. Ó, aqui. Porque aí, se você fosse fazer o contorno e pintar ele por dentro, você poderia ir prendendo com fita. Tá? Vou prendendo aqui. Com esses... Eu prefiro esse alfinetão de patchwork. Ele é melhor. Ai, mas tem que trabalhar, eu vou ficar com pepa desse aqui. Ó, é sempre bom alfinetar as partes que vão ficar mais soltinhas, assim, ó. E depois que alfineta, você dá uma acertada nela, pra ela não ficar torta. Eis que surge o ajudante. Pronto. Agora acho que pode cantar. Ó, aí você tem que ver se tá certinho aqui o teu alce. Pai, cadê o nome aqui pra ela ver? Olha lá. Olha lá, menina. Eu escolhi essas duas cores, cinza, né? E o outro fruta-cor... Fruta-cor com glitter. E aí eu vou pôr no pires. Essa tinta já tá vencida. E vem pegando a esponjinha e batendo. Ó, super fácil. Daqui não tem... Ah, não tem segredo, hein? Vai falar que é difícil. Parem. Ó, vem carimba, 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 carimba. Vai, pinta, 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 pinta. Vai carimbando, 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 carimbando. Ai, que bonitinho. Põe mais cola, pega a esponjinha. Carimba, 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 carimba. Vem fazendo, vem fazendo... Ó, vai carimbando. Em volta tudo. O Snow quer me ajudar, mas eu não quero a ajuda dele, não. Vem, que vem, que vem. Vai lá tudo carimbando. Não para de carimbar, não. Tem que carimbar tudo, tudo, tudo. Ó, vem fazendo a volta toda. Vem fazendo, fazendo. Vê se isso é hora do Matheus ligar o carro. Só pra me atrapalhar Narrar pra vocês Abigigas Ó, vem carimbando Cuidado pra não sujar, hein, desesperado Vem carimbando Carimbando inteiro Aí vai ficar tipo um esfumado, sabe? Quando você achar que ficou ruim Você põe mais um pouco E vem que vem, que vem com tudo Pega de glitter E agora só faz um Só um pouquinho, assim, sabe? Nada de muito pra não ficar muito borrocado E vai fazendo Olha só Ai, vocês não tem noção Tanto que fica lendo Então agora que a gente já terminou Eu tô super ansiosa, nem vou esperar secar Eu já quero tirar Então, ó, com cuidado Você vem puxando os alfinetes Vale salientar Que os alfinetes vão ficar tudo sujo, viu? Tá bonito Nossa, que lindo Ó, eu vou tirar todos os alfinetes Tomando cuidado pra não sujar A camiseta é onde não tem tinta Tá? Será? Vem pertinho Uau, que linda O que você achou, amor? Muito lindo Ai, ficou esse pedacinho aqui Olha, gente Eu achei muito lindo Agora eu vou esperar secar Vou colocar no cabide Depois eu vou passar aqui Esse espacinho Nossa, mas ficou muito legal Vou te mostrar, curiosa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, já traga tudo Olha isso Uau, amei Ó Ó, usar o selo de mim Tomando a tinta Olha aqui Você gostou, amor? Amei, amei, amei Nossa, ficou muito linda Ó, então agora eu vou terminar Daqui a pouco eu vou te mostrar no meu corpinho Eu não aguentei deixar ela crua E eu vou customizar ela em corte também Então vem cá do CD Ó, eu não gosto de ficar medindo De ficar riscando, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a gola dela Vou fazer mais um jeito de um decote cano Assim, sabe? Então, ó Eu não posso fazer muito aberto Porque senão depois ela fica caindo Então eu vou fazer assim, ó Os três dedos da gola Ó, eu vou vir puxando ela fechada, ó Tá dando pra ver? Uhum Na hora de cortar é sempre bom Menos do que mais, viu? Porque se você cortar muito Depois não tem como ajustar Se você cortar menos Depois é pra você ir cortando mais Então segura-se Só no meu corpinho Ó, ficou torto, eu acho Tchau! Nossa, ficou mega torto Então eu vou consertar aqui, ó Então tá vendo? Se eu tivesse cortado pra mais, ó Aqui eu já tinha me ferrado Ó, então ela ficou Agora aquela gola vai jogadinha aqui Tá dando pra ver? Aqui agora eu vou fazer o quê? Então o que eu faço primeiro de tudo? Tiro a barra dela Bom, agora que eu tirei toda a barra dela Eu vou pegar uma régua Porque aqui agora não vai ter como não medir Então, ó Eu vou medir Eu não quero um barrado muito vazado Porque eu não gosto Então eu vou medir mais ou menos, ó Aqui da base dela Aqui da base dela 13 centímetros Não, Snow! Não, três é pouco Ó, 17 centímetros E aí eu vou pegar Para, Snow! Para, Snow! Para! Isso aí, Gordida! Ó, dali pra cá Sempre respeitando, ó A grossura da régua Assim, ó Essa caneta aqui, gente Ela apaga depois É caneta mágica Então pode riscar sem medo Ó, eu vou marcar 16 centímetros Vou riscar Vai, vim com esse Ah, eu acho que 16 está pouco Vou fazer 17 Ó, 17 centímetros E vou vir riscando 17 o resto da vida Até chegar lá no fundo Eu já vou riscando E cortando Porque essa caneta Ela apaga Gente, pra fazer isso aqui É mais legal Quando a camiseta é de mala, tá? Porque se fizer com outro tecido Ela não vai dar Esse Puxadinho aqui, ó Ela não vai Vamos falar Ela não vai dar Esse efeitozinho aqui, ó Puxadinho assim E aqui Dividir Essas duas É só segurar Que ele já vai ter O vinhozinho dela Tá bonita, esse novo? Pronto, ó Tem gente que está usando assim hoje em dia Também está ficando legal Mas eu não gosto Particularmente Agora o que você vai fazer? Você vai pegar cada coisinha desse, ó E puxando Pra ela ir pra mala aí, ó Cedendo, ó Ai, que gracinha Ela vem Aí vai fazer isso com tudo, ó Mas pegar um de cada vez Vai ficar bonitinho Não vai fazer nada com pressa Aí você vai ficar aqui Bem, eu estou comendo aí Esnovar Aí você vai fazendo eternamente Com todos eles Puxando bem Pra ficar bem bonitinho Gente, quem tem gato sabe Tanto que esses bichos estão curiosos Ó Segura aqui, ó E vem Puxando até o final Aí vai ficar assim, ó Uh! Ai, gente Essa camisa está ficando um charme Ninguém vai ter igual a tua Agora Aqui na manga Eu não vou fazer nada Eu só vou dar uma cortadinha Aqui, ó Nessa barra Porque nada tem barra, né? Então eu vou tirar a barra da manga também Ó Bem, gente, costurinha Ah, nunca mais, hein? E aqui Bem, gente, costurinha Tomar cuidado Pra não fazer esguer esse picote, sabe? Que fica feio E aí, ó Aqui eu posso pegar e Puxar que ela vai virar Ai, que gracinha Tá vendo? Ai, minha camisa é estilosa E aqui, ó Eu não faço assim, tá? Ó, eu venho segurando de pedacinho em pedacinho, ó E puxando, ó Não puxo de uma vez Olha só Ai, vou lá experimentar de mim Te mostrar Olha só que linda que ela ficou, ó Super estilo E se você gostou Não esquece do like E de se inscrever aqui no canal Beijo, vidas Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!